E a polícia prendeu um casal integrante de uma organização criminosa que comandava o tráfico de drogas na zona sul de Manaus. Andrei Leocádio e Ana Caroline Gomes foram presos depois de uma denúncia anônima. Segundo a polícia, Andrei era o braço direito do traficante Bruno Conte Brandão, conhecido como Bruno Felicidade. Ele seria o novo chefe do tráfico do Japiim, zona sul de Manaus. Ele é químico, ele consegue fazer a mistura das drogas para poder fazer a revenda, ou seja, ele pega a droga in natura e fabrica quantidades maiores. O Bruno ontem deixou a droga lá com ele e também estava traficando com ele lá, produzindo matéria entorpecente para o repasse para os outros criminosos. Bruno já está comandado de prisão decretado. Andrei vai retornar ao Compage. Ele foi condenado por tráfico de drogas e latrocínio. Já a Anne Caroline foi encaminhada ao Centro de Detenção Provisória, na BR-174. E como você viu ontem aqui no Jornal em Tempo, o último domingo foi histórico. Os termômetros marcaram 38,6 graus. Já a sensação térmica ultrapassou a casa dos 40 graus aqui na capital. Hoje o Instituto Nacional de Meteorologia informou que essa foi a maior temperatura já registrada em 90 anos. É, e parece que o calor deve continuar nos próximos dias. Você confere agora na Previsão do Tempo. Em Manaus, a quarta-feira vai ser de tempo parcialmente nublado ou anublado. Mínima de 26 e máxima de 35 graus. Em Tefé, Aquari e Parintins, amanhã também vai ser de tempo parcialmente nublado ou anublado. Mínima de 23 e máxima de 37 graus. Prefeitos do interior discutem na capital problemas e desafios. O prefeito de Manaus está em viagem a Londres e não participou. Prefeitos de vários municípios do interior estão reunidos em Manaus. Hoje e amanhã eles discutem problemas e desafios comuns entre as prefeituras. Mas o principal assunto em debate é o pacto federativo. Ele deve entrar em pauta na Câmara Federal no segundo semestre. E estabelece direitos e deveres para a União e o Estado. A Confederação Nacional dos Municípios quer criar uma rede para acompanhar as discussões de perto. Um conjunto de prefeitos, vice-prefeitos, secretários, vereadores e técnicos das prefeituras de todo o país que possam pressionar o Congresso Nacional pela aprovação destas leis. Para os prefeitos, o governo deveria ser descentralizado, assim como a arrecadação tributária. Eles reclamam que tudo tem sido concentrado em Brasília. Não é possível mais a gente continuar com esse pacto. Não dá mais para a União ficar com 69% da arrecadação fiscal e 31% distribuída nas outras entidades, Estado e município. Dessa reunião deve sair um documento que será levado à Brasília. A gente fala agora de um velho problema aqui da capital, as calçadas obstruídas. Em mais de 700 ruas de Manaus, o pedestre enfrenta dificuldades para passar. Gelson se arrisca todos os dias entre carros e motos. A dificuldade é grande nas ruas do Lírio do Vale, na zona norte de Manaus. Todo dia é dificultoso para o nosso cadeirante. Carro no meio da rua. As calçadas obstruídas no Jorge Teixeira também deixam esta doméstica insatisfeita. Você tem que enfrentar os carros. Andar no meio dos carros porque você não tem onde passar. Na capital, são 14 mil ruas cadastradas pela prefeitura. Este ano, 768 delas foram notificadas por estarem com calçadas obstruídas. Mercadorias, lixeiras, degraus que dificultam a circulação e calçadas estreitas estão entre os problemas encontrados nas ruas de Manaus. Até agosto deste ano, o Instituto Municipal de Planejamento Urbano multou 322 pessoas em decorrência de irregularidades encontradas nas calçadas. O problema é que o próprio órgão reconhece que as multas não fazem efeitos. A multa não é exagerada. É até um debate se o fato de ela não ser tão alta termina favorecendo a continuidade da irregularidade. Mas ela não passa de 600 reais. Mas no caso de reincidência, ela pode ser reaplicada em dobro. A lei que trata do licenciamento e fiscalização de atividades em estabelecimentos e logradouros determina que o mínimo de largura nas ruas seja de 1,5m. Milton é cego e a dificuldade dele em caminhar ou atravessar as ruas do bairro Alvorada é cada dia maior. As calçadas têm um desnível muito alto. Às vezes o pessoal instala lixeiras próximo, por exemplo, ao local onde se passa. Não tem as rampas e muitas vezes as calçadas são quebradas. Quando eles andam com aquelas varetas de identificação, ainda param para eles atravessarem. Mas quando não andam, espaço de carro, quase atropelam eles. Eu tenho que atravessar vários deles todos os dias aí. A CEMUSP possui o número 161 para denúncias de quem faz uso irregular das calçadas e impede o direito de ir e vir do cidadão. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto